Correria na busca dos presentes de última hora para as crianças. Na rua 25 de março, em São Paulo, o maior centro do comércio popular do país, nem parecia que hoje é feriado. Além do tumulto, os pais tiveram que encarar outro desafio, o de encontrar o presente pedido pelos pequenos em prateleiras já desfalcadas. Esqueça roupas, calçados e meias. O que as crianças querem ganhar é brinquedo. Tenho um monte de brinquedo para me escolher ainda. No maior centro de comércio popular de São Paulo, pais atrasados. Não teve jeito, trabalhando, né? Hoje foi o único dia que deu para vir. Mas deixar para a última hora tem seus riscos. Eu não estou procurando, é o que encontrar, você entendeu? Porque não dá, né? Quem deixou para comprar o presente hoje enfrentou filas, corredores cheios e o inevitável empurra-empurra. Um teste de resistência para os pais e para as crianças. Aqui na 25 de março, mesmo debaixo de sol forte, muitas pessoas não desistiram de comprar o presente das crianças. Mas é preciso muita, mas muita disposição para realizar o desejo dos pequenos por um preço que cabe no bolso. Essa aqui já é a quarta loja que a gente está olhando. E acho que preço você tem que pesquisar bem, né? Como a família é grande, vale mais o gosto dela também. Eu acho que é mais importante. Para não esquecer de nada, vale fazer uma listinha. Sobrinho, filho, né? Parente da família. A dúvida sobre o que comprar não era exclusividade dos pais. Estamos escolhendo ainda. Estou escolhendo de pouquinho em pouquinho. Quantos presentes você vai querer? Não sei ainda. Para ajudar na decisão, teve até quem resolveu testar o brinquedo antes de passar no caixa. Tchau, tchau.